Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus É assim que nós iniciamos o quarto dia da nossa novena, implorando o Espírito Santo sobre cada um de nós. Queremos acolher você que está aí acompanhando esse tempo forte de oração com a nossa comunidade. Estamos nos preparando para a solenidade de Pentecostes, rezando esta novena ao Espírito Santo. Seria de nós, não é verdade? Sem essa presença poderosa, essa presença que acalma, que fortalece, que é o Espírito Santo de Deus. É assim que nós hoje queremos convidar você a se unir a nós em oração nesse quarto dia da nossa novena. Lembrando que esta oração está disponível no portal da comunidade Coração Fiel. É só você acessar coraçãofiel.com.br e no link novenas você vai encontrar ali esta oração que nós estamos fazendo aqui ao longo desses dias. Você poderá acompanhar junto conosco, tá bom? Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Espírito Santo Deus, refúgia sobre nós o esplendor da Tua glória, o amor do Pai, a potência de Cristo Jesus. A Tua divina presença confirme os nossos corações, nascidos para a nova vida no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, vá visitando os corações, Espírito Santo, derramando essa graça da nova vida. Vem, Espírito Santo, invadindo os corações com Teu amor, enchendo da graça, de termos um coração novo, de termos uma visão nova, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Visita, Espírito Santo, nesse momento, todas as pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, através desta novena. Derrama essa graça, Senhor, nos corações. Que a Tua divina presença permaneça, meu Deus, em cada coração, em cada vida, que agora nos acompanha. Vem, Espírito Santo de Deus. Xandala bari ala cantara la xandara e cantara racha. E a presença poderosa do Espírito Santo vai alcançando agora nossos corações. O Senhor vai nos enchendo de uma força nova. A graça que nós precisamos para seguir adiante. Diante de nós mesmos, nós somos fracos. Mas se a graça do Espírito Santo está em nós, somos fortes. Somos fortalecidos. E conseguimos seguir adiante. Por isso, você que acompanha esta oração, rezando agora conosco, clame também. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, potência imutável e luz que não tem ocaso. Volvei o olhar para a Tua igreja, admirável sacramento de salvação. E realiza no Teu Espírito a obra da Tua misericórdia. Todo mundo veja e reconheça que aquilo que foi destruído se reconstrói. Aquilo que envelheceu se renova e tudo volta à Sua integridade. Por meio de Cristo, que é princípio de todas as coisas, na comunidade do Vosso Espírito, vive e reina convosco nos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai o nosso coração ao Vosso, pois confiamos em Vós. E nós queremos agradecer a você que rezou conosco o quarto dia da nossa novena de Pentecostes. continue acompanhando esse momento de oração aqui com a nossa comunidade, juntos implorando a cada dia durante esses nove dias, essa presença poderosa que é o Espírito Santo de Deus. e nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.